A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não é possível! Não é possível! Eu tenho que voltar para a minha vida. Eu tenho que voltar para a minha vida. Todos... A CIDADE NO BRASIL 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 O que? O que é isso? O que é? É... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem... Acho que... O... O que? A caqueta está caindo! A Coração... Como se diz, a Coração... A Coração... A Coração... A Coração... A Coração... A Coração... Nó... E está mal, sabe? Sango? Eu entendo que você está vivendo. Eu tenho certeza que você está vivendo em algum lugar. Eu gostaria de pensar assim. É isso mesmo. Eu também acho isso. O que eu lembro de lembrar, não é uma ideia do que o Naraque. Não é isso, não é isso. Ah... Eu pensei que se derrubar, se derrubar, se derrubar é bom. Se derrubar, os cachorros estão me derrubando. Mas... O que eu quero amar é? Se derrubar, o que eu quero amar é? O que eu quero amar é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sango! 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 Sim, vamos lá! Sango! Tchau, tchau. 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 Desculpe! Não há nada de fazer nada. Mas, Senhoras e senhores, vocês... Não tem certeza de que este lado está no lado. Esses são diferentes. Mas... O que você ainda tem? O que é isso? Isso é... Isso é... O que vocês não fizeram isso? Se você não fizeram isso... Se você ficaria com vontade... Você já está morto... Ah... Eu não me pergunto... Obrigado por assistir. O que é isso? Obrigado. Bem, eu tenho um trabalho. Eu também sou um vencedor. Eu gostaria de dormir em um lugar grande. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí? Eu sei que o senhor não tem que ver, mas não tem que ter cuidado. Mas de fato, você não tem que ter cuidado de ter cuidado, mas... Qual é o que você está? Em minha igreia, está dividido por homens e homens. E você está dividindo por homens e homens. E aí E aí E aí E aí E aí Por aqui, Mandequindo. O que é que eu vou fazer em vez de pesquisar amados? É o que é que eu vou fazer com o pão. A gente não tem que fazer isso, não é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente está fazendo isso que está sendo feita em casa em casa... Eu acho que não acho que não é uma pessoa que me envolveu. O que é isso? Inyashiro, vamos lá para fora. Eu acho que não sei o que é. Vamos lá, vamos lá. Você não tem que sair da casa. Por que? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês!